Bom dia pessoal, hoje é o dia da minha mudança, eu tô com essa cara extremamente cansada porque são 15 para as 7 da manhã, eu não dormi quase nada, tô com uma dor de cabeça que não tô aguentando, tô aqui na cozinha fazendo um café porque eu não vivo sem café e já lavei louça, tá fazendo tipo 15 graus aqui em São Paulo e eu fui lavar louça então vocês já sabem como é que tava o estado da água tô muito cansada, eu não sei como é que eu vou passar esse dia de tanto cansado como é que eu vou fazer já que eu tô tão cansada, mas eu tenho tanta coisa pra fazer, tanta coisa e a gente vai lá no apartamento levar algumas coisas antes do pessoal da mudança chegar eu vou ver se eu consigo ainda gravar um house tour com a casa pronta porque eu não consegui ontem e eu queria, algumas coisas ainda vão estar meio bagunçadas, mas eu espero que esteja tudo ok é meu último dia aqui nesse apartamento, vivi tanta coisa nele desses 5 anos que eu estou aqui em São Paulo, 3 foram aqui no apartamento, tem mais ou menos 3 anos que a gente mora aqui e agora eu vou pra minha casa e vejo vocês daqui a pouquinho tô, tô com a maior cara de cu Oi gente, como eu falei, tô no vlog da mudança a gente já veio aqui no apartamento, era pra eu ter gravado alguma coisa aqui, mas eu gravei o home tour rapidamente porque a gente tá com muita pressa, tá tudo amontoado a gente acordou tarde, fora do horário, na verdade eu acordei cedo, Eduardo que acordou tarde Ah é, porque a gente não ficou limpando até uma hora da manhã É, mas a gente tá cansado amor, a gente sabia que esse fim de semana seria punk Ahn, ups, a gente tá aqui no carro, tamo saindo do apartamento novo, pra ir pro apartamento velho pra terminar de encaixotar, receber o pessoal da mudança Deixamos a Calilpa aqui sozinha Tadinha Porque ia tá muita confusão lá num apartamento, 3, 4 pessoas e mais a gente Então a gente preferiu É Deixar ela ir Deixar ela ir Não, não perdi, é porque tá tremendo muito e tá desfocando e o pessoal deve ficar maluco com essa tremedeira Meu braço tá doendo Tá um dia tão bonito aqui em São Paulo hoje Né, sábado E vamos, vamos, daqui a pouco eu falo mais um pouquinho com vocês Mostro como tá aquela bagunça que tá meio ao apartamento Não vejo a hora de vir à minha casa Deitar na cama e ver a TV como Eduardo Assim, ó Depois eu explico a brincadeira Daqui a pouquinho, gente Então pessoal, cheguei aqui em casa Tô começando aqui a guardar as coisas Eduardo vai me odiar porque eu tô guardando as roupas dele de forma bem estranha Mas é isso Tá um sol, já falei né, que tá um sol muito lindo Eduardo tá olhando pra minha cara e rindo pra caramba E é isso aí Tá uma zona, o pessoal da mudança já chegou A gente tá fazendo as coisas, eu tô com um pequeno problema Porque a gente só tá com o elevador social Do prédio, o elevador de serviço tá com problema E eu nem sei como é que vai ser essa mudança Mas eu já falei que eu não tenho nem aí Isso não é problema meu, problema do condomínio Então É isso Tô com uma puta dor de cabeça Que eu não sei como é que eu vou perder Desde a hora que eu acordei E daqui a pouco eu volto com vocês Com mais um pouquinho da zona Oi gente A gente acabou de Trazer os móveis Trazer a mudança Ainda faltam algumas coisas que estão lá no apartamento Que a gente vai trazer depois de carro E é a minha casa Totalmente Encaixotada Eu A gente Veio com as coisas Eu não fiz vídeo Enquanto a gente tava encaixotando lá em casa Porque Tava muita bagunça A gente tava com muita pressa A gente tava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo Nesse momento Como vocês tão vendo A casa tá toda assim Cheia de caixas Aqui Esse piozinho é da Calil Porque a Calilp tá pedindo atenção É gente Vocês tão pensando o que? Calopsita pede atenção Nesse quarto aqui Tá aí mais bagunça De caixas e bolsas E um monte de coisa Ó Muita coisa E aqui no quarto Que vocês tão vendo Mais bagunça Mais bagunça Mas esse aqui É uma bagunça Tá menorzinha Porque o quarto tá bem menorzinho Ali as TVs Eu tô um pouco escuro A cama E é isso Eu tô cheia de dor de cabeça Gente Muita dor de cabeça Porque eu não tô dormindo Eu tô trabalhando muito Com conta da mudança E não tô dormindo direito Então tá com muita Muita bagunça É... Aqui no quarto No escritório E também Outra bagunça As mesinhas ali Todas as minhas cadeiras Vou deixar vocês um pouco tontos E é isso Eu e o Eduardo Vamos sair pra almoçar agora Porque a gente tá muito cansada E com muita fome Eu tô com muita dor de cabeça Vocês tão vendo que eu tô com o olho Bem fundo O Eduardo tá ali trabalhando E daqui a pouco eu falo um pouquinho com vocês Quando a gente estiver indo comer Ah, vocês vão ver da cozinha É, a cozinha Que também tá toda encaixotada A cozinha tá pior Vocês viram no... Eu fiz o home tour Hoje Antes de a gente fazer a mudança E todas as tralhas de obra E tudo mais Estão por aqui Tá tudo muito bagunçado Mas está tudo aqui Eu tô mega feliz Que eu tô na minha casa Graças a Deus, gente Acabou com a fala pra vocês Tá gravando, tá Oi, gente Acho que vocês não aguentam mais me ver no carro, né É o único momento que eu tenho Pra poder gravar Mais tranquilo e tal Bom, esse dia ainda não acabou Não, não acabou Eu e o Eduardo fomos almoçar Voltamos pra casa derrotados Porque quem come, gente Fica mais derrotado do que antes de comer, né Principalmente quando a gente tá muito, muito, muito cansado Aí a gente voltou para casa Para o nosso apartamento Dá, tá rindo aqui Pro nosso apartamento E... Desmaiamos Desmaiamos A gente tirou um soninho De mais ou menos uma hora E agora a gente vai voltar para o antigo apartamento E terminar de pegar as coisas que estão lá Que a gente ainda não havia pegado Eu ainda tô com um pouco de dor de cabeça Mas a minha dor de cabeça já passou São mais ou menos São mais ou menos Dez para as quatro da tarde A gente tá correndo no apartamento Pra poder pegar as coisas Porque tem hora pra fazer barulho E tem hora pra pegar as coisas No apartamento aqui Senão daqui a pouco Eu não vou conseguir mais retirar as coisas daqui E porque a gente ainda quer furar algo Lá no apartamento de lá Então... Dá corrida Eu vou enfiar tudo dentro de umas sacolas E seja o que Deus quiser Tá bom? Volto já já com vocês Eu vou mostrar pra vocês Uma coisa que eu e o Ada Tivemos uma ideia genial pra fazer E nós adoramos a ideia Primeiro Essas tomadinhas aqui E essa tomada Eu consigo ligar da minha cama A luz É que vocês não vão conseguir ver Mas eu consigo ligar da minha cama Ligar e desligar a lâmpada Da luz e tal E uma coisa mais legal dessa tomada Foi que a gente colocou Entradas USB pra carregar o celular E carregar o celular E pad Qualquer coisa que a gente queira carregar Isso é uma ótima ideia Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti